O parrisco é dizer que é o filme mais sensível, mais profundo que eu já vi, assim. A sensação principal que eu fico, assim, e que é difícil de falar porque eu acabei de ver o filme, assim, e ele ainda tá desaguando dentro de mim, assim, eu ainda tô... E eu acho que ele é realmente um filme transformador nesse sentido, assim, porque ele leva você pra lugares tão profundos que ele fica ecoando durante muito tempo, então é difícil ser objetivo, assim, é um filme excelentemente sensível e profundo e bonito e ainda assim é uma história de amor, né, de uma irmã por outra, né, pra refazer os passos dela, né, pra entender o momento dela e ainda assim sai do seio familiar, né. Quem não conheceu Helena, que ainda assim é um filme universal. Eu acho que a Petra, ela fez isso, ela pegou a essência da Helena e a semente que ela plantou nesse mundo, assim, e fez florescer uma coisa linda, enorme, frondosa e generosa pra todo mundo, assim. E esse é um filme obrigatório pras pessoas, pra todos, assim, que tiverem coração. E esse é um filme, né, 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 né. Tchau, tchau.